Quando o sol bateu na janela, despertando uma legião Elvis estava em todo canto, cantando com Dom Sebastião Quando a banda tocou Raul, dez mil anos pra frente ou pra trás No dia em que a terra parou e a engrenagem se pôs a girar Assim caminhava a humanidade, o homem pisava na lua Dinossauros andavam pros meteoros, um quarteto atravessava a rua É que tudo depende da hora Água, gelo ou vapor, mas o sonho de mudar o mundo Ao menos muda o sonhador Tudo depende da hora Fruto, semente e flor Mas o sonho de mudar o mundo Ao menos muda o sonhador Eram trezentos em Esparta Marta driblou todos eles Ao som de Belchior, na voz de Elis Um sonho de final feliz Quando a chuva era bem-vinda Bem-vindo era o sol também Pra mim seja a grama mais verde Que a memória sempre tem É que tudo depende da hora Água, gelo ou vapor Mas o sonho de mudar o mundo Ao menos muda o sonhador Estranho fetiche o passado Obrigado, hein! Quem tem medo de ir além Estranho fetiche o passado Obrigado, hein! Obrigado, hein! Obrigado, hein! Obrigado, hein!